Após eu receber bastante pedidos para me criar uma sense atual, eu não quis nem pensar duas vezes em atender vocês, apesar que para montar sensibilidade não está nada fácil, porém eu consegui uma muito boa e eficaz, só ressaltando aqui, ela está funcionando com várias armas, e obviamente para qualquer dispositivo Android existente. Lembrando, mantenha sempre o seu celular totalmente otimizado, dessa forma você terá um maior ganho de FPS, ocasionando na melhora na sua sensibilidade, outro detalhe que eu gostaria de recomendar, é que você use a função de alto FPS, isso vai influenciar muito na sua sense, então eu peço que você utilize. Bom sim, caso eu não esteja pedindo muito, eu peço que você inscreva-se aqui no canal meu parceiro, eu quero muito chegar na marca de 200 mil inscritos aqui no YouTube, mas é isso aí, agora vamos para o vídeo, é nóis. Caneta azul, nossa mano a imitação do Manoel Gomes é terrível, mas então, vamos começar com o método número 1, adentrando nas configurações do seu celular, você pesquisa por velocidade do ponteiro, que coloca basicamente igual o meu está aí, é tipo isso, entendeu? Continuando com a sensibilidade, agora a gente vai mostrar o método número 2, tá rapaziada? Pesquisando por atraso do manter pressionado, vai aparecer essa função, e aqui você vai deixar no curto 0,5 segundos, descendo aqui embaixo tem duração do toque, que você deixa no 0,1 segundos, e é isso rapaziada. Na próxima etapa, eu vou mostrar algo que eu já tinha mostrado há um tempinho atrás em alguns vídeos, então vamos lá para o método 3. Aqui nas configurações novamente, você pesquisa o rastreamento do sistema, após entrar nessa opção, clica aqui em categorias, e aí começa a desmarcar todas essas opções que estiverem marcadas. Logo após que você fez isso, é só descer aqui embaixo, e tem o nome ok, você dá um clique em cima, e já deu tudo certo, mano, é bem simples, tá? Agora vamos continuar com um dos mais esperados, que é a minha DPI que eu estou utilizando. Entrando aqui ó, na opção do desenvolvedor, a DPI que eu estou usando no momento, é a seguinte, 813, ela tá muito boa cara. Até para as pessoas que não gostam, eu peço que vocês testem essa DPI, pois ela tá muito interessante, tá tendo um resultado muito bom, eu joguei com ela vários dias, e mano, a sense ficou impecável. E claro, eu entrei aqui no lobby do Free Fire para mostrar a vocês a minha sense do jogo, tá? Então vamos adentrar aqui nas configurações, sensibilidade, essa daqui é a que eu estou usando no momento. Até que eu estou acertando bastante Backtrack, usando 91 na 2X, tá muito bom mesmo cara, eu gostei muito. Para me provar isso que eu acabei de falar, eu vou entrar em algumas partidas, então vamos lá. Acabei de ver um Zé da Manga passando pela minha frente, eu vou tentar ruxar nele para ver no que vai dar. Olha só aqui, ó, calma aí, dei um capa nele, eita, calma aí cara, ó, eu ia matar ele no capa né, mas se ele preferir no peito, não tem o que fazer. Ainda estou aqui na mesma partida, o cara tá me atirando aqui rapaziada, olha isso. Eita, me prendi tudo aqui para pular, calma aí, vou pular aqui para a esquerda, ó, nossa, agora eu puxei totalmente errado, agora eu acertei. A primeira tira que eu puxei, nossa, eu puxei tudo errado cara, mas deu certo ainda. Como eu sempre falo, o botão de atirar do jeito que você puxa, influencia muito. Estou aqui na mesma partida, já vou meter o chatão aqui para essa casa mano, eu tô escutando um passo aqui hein, calma rapaziada, calma aí. Olha aqui, toda bugadona menina, nossa, ela tá bugada não, dei um peitão sem querer aqui, agora sim, eu achei que ia dar peito mano. Calma aí mano, que a sensibilidade que tá é ignorante cara, mas é isso aí. Depois de alguns anos eu entrei em uma sala amarela, finalmente uma sala amarela mano. Olha, dei um tiro aqui, acabei errando a bala, pulei aqui para a esquerda, agora eu acertei, é isso. Vamos tentar mais uma vez aqui nesse round, já vou avançar esse gelo aqui ó, dropei, vou tentar pegar aqui pela direita. Eita, quase coloquei na cara, deu um peitão, analógico, aí ó, acertei, tá vendo? Às vezes o uso do analógico, infelizmente é preciso. Dessa vez eu estou em outro round, peguei uma ump, ó, dei dois capas de 80, a ump também tá muito boa, tá ligado? Mas tem que saber o jeito de puxar certo. Ó, tem um capa aqui de M10 mano. Mais uma vez em X1, só que dessa vez é sala verde, tá? Eu tô procurando aqui ainda, tá na direita será? Ah, tá na direita, calma aí. Consegui deitar, mano, que bala roubada, fui atrás do gelo. Em outro round novamente, vamos ver o que tá acontecendo com essa desert, que ela tá dando uns capas muito roubados. Falei pra direita, olha isso cara, que isso mano. Isso daqui tá muito roubado, essa sensibilidade com a desert. Eu vou nem, ó, nem cortar o vídeo, vou ficar aqui mesmo. Já vou tentar muito ruxadão pra cima novamente. Ó, caramba rapaziada. É, não tenho que reclamar dessa sensibilidade não. Puxei uma AK-47 e vamos ver no que vai dar. Eu vou tentar pular aqui pro aberto. Tentar pegar um analógicozinho, né, tá ligado? Ó, dois capa aqui de AK-47, deu bom também. E é isso. Vou continuar com essa arma, será que ela vai tá bom novamente? Vamos ver, né cara. Vou tentar adrentar pela direita aqui. Ó, tropeu o gelinho meio duro, mas saiu. Nossa, apenei muito. Tropeu o gelinho pra direita. Agora a gente acerta, calma aí. Eita, 2,36 na cabeça. Nossa, é, viu que bonita a capa, né? Talvez eu estou de ump e de desert. Vou aqui pra esquerda. Olha só. Deu um capim aqui, mais uma vez, dando capa atrás do gelo. É, é bem roubado até. A gente tava com saudade de jogar de ump, então eu puxei uma aqui. Dei um tiro aqui na casa, mas tá bom. Ó, essa daqui grudou, hein? Rapaz, essa daqui foi estranha, mano. Bora lá de H47 mais uma vez, meus parceiros e parceiras. Eita, que essa daqui eu errei demais. Eita, caramba, matei um passarinho. Ó, 18 no peito dessa vez. É, 125. Eu acho que agora, rapaziada, o que me resta é pular botão daqui, ó. É, consegui matar ainda. Atrás do gelo mais uma vez, mas... Eu já estava esquecendo, mas assim que você colocar essa sense, eu peço que você treine no treinamento, pois vai te ajudar a se acostumar bem mais rápido. Um gladiadores aqui. Já pinei bastante. Nossa, pinei de novo. Calma aí, rapaziada. Não vamos ficar nervosos. O like botando. Cadê o cara? Ah, ele tá bem aqui atrás da caixa. Ó. Nossa, pinei. O bicho tá no analógico também, hein? Eu também tô, mas é isso. Vou relar um kit aqui. Ele me ruxando. Ó, ruxou mesmo. Puxei mó analógico pro cara. Em outro round dessa vez, o cara tá paradão, mano. Ou ele tá no analógico, não sei. Ó. Eita, meu gelo. Meu Deus do céu, que gelo feio. Cadê esse cara? Ele já sumiu de novo? Não, ele tá aqui, ó. Nossa, pinei muito. Vem cá. Agora sim, mano. Eu tenho que dar uma paradinha de mira, né? Tá ligado. Puxei uma 12 nova. E se essa bola pega, meu parceiro, era só uma. Ó. Lula pra minhas costas. Pior que esse cara aqui é bom até, hein? Ó. Caramba, essa bola aqui crudou sem querer, mano. Nem tava com a intenção dar esse capa. Bora lá, mais um round de 12 nova. Olha aqui, ó. A lenda do Free Fire. Nossa, se eu levo essa bala também, meu amigo. Acabei. Eu tive sorte, mano. Então, eu criei uma sense nesse vídeo. E eu gostei bastante da sensibilidade, pois teve um resultado bem interessante. A sensibilidade bem grudante mesmo, daquele jeito que a gente gosta. Ih, que papel estranho, mano. Você é gay, cara? Não, mano, tá ficando doido. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Vocês são simplesmente incríveis. Obrigado mesmo. Caso eu não esteja pedindo muito, meu Instagram tá nos comentários fixados. Eu ficaria muito feliz se você me seguisse lá. Mas é isso aí. Nesse vídeo. Eu usei calcinha demais, cara. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho